Atenção a Nápoles, está chegando o Projeto Ciranda e a Unia Evangélica Cidadã. Um dia especial com muita brincadeira, esporte, cidadania, educação e diversos atendimentos na área da saúde. Dia 1º, neste sábado, no estacionamento da Unia Evangélica, a partir das 9h30 da manhã. Venha participar, atividades até as 17h. Projeto Ciranda, patrocínio Rede Supervi. É mais barato comprar aqui. TCA, todo dia com você. Modelo Comunicação Visual, solução total em Comunicação Visual e Café Rancheiro. 25 anos fazendo parte da sua vida. Realização Unia Evangélica e TV Tocantins.